É o Rodolfo quem vai pra cobrança, levantou pra dentro da área, vem o toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Flamengo! Hernani subiu, tocou forte, firme de cabeça! Pra abrir o placar do Campeonato Carioca! Subiu entre os zagueiros, uma das... ...de frente e com mais experiência, ele subiu, Hernani, camisa número 9, testou de cabeça, uma bola fortíssima! Que não teve defesa pro goleiro Ricardo, o Flamengo já larga na frente, comecinho de jogo, 1 a 0 pra cima do Kissamã! Obrigado! Obrigado!